Leonardo foi presa, deu um prejuízo grande antes. E aí, conta pra gente, o dinheiro foi recuperado? Foi não, viu Marcelo? Nada, nem o dinheiro e de acordo com a polícia, nem os produtos. Ela estava aplicando esse golpe em comércios do bairro Jundiaí, região nobre de Anápolis. Ela chegava até o estabelecimento comercial, fazia compra e mostrava no celular o Pix. Só que ela estava agendando o pagamento. O comerciante não observava bem, os funcionários não observavam bem. Na verdade, o dinheiro não caía, portanto, não era transferência imediata. E quando saía da loja, ela cancelava esse atendimento e ficava com os produtos. Os comerciantes procuraram um terceiro distrito policial, registraram a ocorrência. A polícia investigou e conseguiu chegar até essa mulher que mora em um condomínio residencial na região sul de Anápolis. Um prejuízo de cerca de 4 mil reais. E de acordo com a polícia, ela pode ter aplicado esse golpe do falso Pix em outros estabelecimentos comerciais aqui de Anápolis. É mora numa casa boa, né? Tem tanta condição e fica aplicando golpes aí. Isso independe de classe social, né? A pessoa, quando ela quer cometer um crime, ela acaba prejudicando a vítima, levando um prejuízo para essa pessoa. Muitas vezes, o dinheiro que a pessoa perde é um dinheiro suado, um dinheiro que ela está precisando para pagar uma conta, talvez para pagar uma consulta médica, para pagar uma cirurgia. Até agora, esse dinheiro não foi recuperado. Mas a esperança das vítimas é ter o dinheiro de volta. Pelo menos, a mulher foi presa. Obrigado, Leonardo, pelas informações.